Prezados amigos, quem fala é Danilo Garcia de Andrade, advogado. Estou aqui à porta do 14º Distrito Policial, no bairro de Pinheiros. Estou saindo neste momento com o RDO que acaba de ser lavrado a 1h05 da manhã. Nota de culpa feita, alvaraz de soltura e expedidos, fiança paga, os procedimentos, os depoimentos tomados há mais de 3 horas e apenas agora é que sai o RDO. O que me causa muita estranheza nos anos de advocacia que tenho é o RDO demorar tanto para ser fundamentado e confeccionado. Me causa estranheza, talvez esse RDO tenha passado em outra localidade para depois retornar aqui à delegacia. Vamos acompanhar de perto. Grande abraço, são 1h20 da manhã. Eu estou saindo agora para a minha casa do 14º DP Policial, do dia 3 de maio de 2020. Os averiguados, os investigados e aqueles que sofreram prisão, que já saíram pelo arbitramento da fiança, já foram para casa. Eu estou aqui sozinho na delegacia. Mas, finalmente, com o BO. Vamos à luta. Não vamos deixar cercear os nossos direitos, porque esta é uma garantia fundamental que não nos deve e não poderá nos ser tirada. Grande abraço a todos. Continuem a luta.